O que é que eu me livrei de tu? Tu fica nervoso jogando de 4 Te deixa maluco sentando de frente Fica nervoso jogando de 4 De 4, de 4, de 4, de 4 De 4, de 4, de 4, de 4, de 4 De 4, de 4, de 4, de 4 Fica nervoso jogando de 4 Esse é o DJ CL É o brabo Pula pra dentro, Pela Saco! Pula pra dentro, Pela Saco! Pela Saco! Pela Saco! Pela Saco! Pela Saco! Eu sou quem é desistir e precisa se iludir Não sou daquelas que pedem pra parar, pra parar Na partida, é que eu fico sem pensar Pra pista, vem daqui ao meu lugar Na partida, nem adianta tentar Aqui ao meu lugar, aqui ao meu lugar E depois que começar, não se arrepende E depois que me ativar, não adianta mais Quando me ativar, não adianta mais Vem, vem, piranha, pode se preparar Oi, oi, oi! Tá, tá ok, tu é gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefão Só que eu de biquíni tava na pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Então... Toma, 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 toma Vai, vem, foda, hein, capobello P Юe's people sprawled Esse é o Andrei sucessado Hoje na treta do Zé Feliz me faz de compressão Paz e 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 Por dono do petróleo, vai Vai rebolar no talento que eu te fodo gostoso Se não quiser maconha, eu nem te fodo Ela gosta de fuder, eu não brilho, eu tô verdinho Ela gosta de fuder, eu não brilho, eu tô verdinho Ela gosta de fudinho, ela gosta de fudinho É peraia, é peraia, é peraia, é peraia, é peraia, é peraia Joga na cara, diz que eu sou louco Fala que o pai é do bagulho doido e que sou dono do teu coração Que acaba comigo, vem dando sentada que eu perco meu juízo Me pede e tá com a... E se eu falar bora? Bora! A putaria fluiu Que isso? Chama tua amiga safada Chama o meu? Pra tratar do Hot Wheels E se eu falar bora? Bora! A putaria fluiu Chama tua amiga safada Pra tratar do Hot Wheels Peto louco que maltrata tua bíblia Tu tá ligado que tu é do C, já é cria, né? Essas, essas cria fode muito e quer acabar com você Ela, ela gosta de fuder, gosta muito de cachorrada Hora! Pensando aqui na favela Tô te batatá Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Piraia, 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 piraia Tem que ver se deixar o Hot Wheels No Hot Wheels Não afirma a sete costa Tu fica de quatro Não bota a bruta Não é dominante, não 왜 vou te fazer Caminha no meu Minha Caminha no meu papo Ói, o Gira Caio no meu papo É o Batgirl babies Bo Não caioki ечava De cima pra baixo é só bucetada Na contramão tá sentada, tu toma só piro Cara de baixo pra cima é só porradão De cima pra baixo é só bucetada Mano Zé, Mano Zé, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou fudendo cento e trato Mostra habilidade só você que tem De me dar sentadão, desce com bundão Mãozinha no chão, decepciona não Vou te mostrar a pegada que o Arizinho tem Mano Zé, Mano Zé Eu quero putaria, cansei dos cento e cinquenta, vou fudendo cento e trato Mano índio, mano índio, eu vou cair Esse plaf plaf me deixa maluca Fichar meu cabelo me chama de pux Clásico, clásico, clásico...